Olá pessoal, sou o vereador Sandro Calboy, venho aqui agradecer ao prefeito doutor Daniel por ter atendido a indicação de minha autoria apoiada e aprovada por todos os vereadores. Agradecer ao prefeito doutor Daniel em nome da população que preocupado com a questão das enchentes, a questão das cheias em nosso município, o prefeito prontamente nos atendeu e está realizando esse trabalho para amenizar a questão dos impactos causados pelas enchentes. O nosso muito obrigado e seguiremos juntos trabalhando por AutoJect Bar.